Olá, colegas do Maranhão. Em especial, as colegas Silvana e Maria Goretti, que com bastante empenho e esforço têm contribuído na discussão e mobilização do Estado do Maranhão para a Base Nacional Comum Curricular. Quero aqui, nessa saudação, ressaltar a importância da participação de todas as escolas desse Estado para a discussão, discussão crítica do documento preliminar da Base Nacional Comum Curricular, que está disponível no portal basenacionalcomum.mec.gov.br. Essa discussão é dessa discussão que vão sair as contribuições para que nós, do Ministério da Educação, possamos fazer o melhor aperfeiçoamento possível dessa proposta preliminar, no sentido que ele garanta uma possibilidade de, de fato, usarmos essa referência curricular para produzir o currículo de cada escola desse país. Então, é muito importante a participação de cada escola e o envolvimento de toda a comunidade escolar. Quero fazer um especial agradecimento e, na verdade, reconhecer o esforço dos colegas do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, que têm se esforçado no sentido de levar essa discussão da Base Nacional Comum para as escolas que fazem formação no âmbito desse pacto. Então, é fundamental o trabalho dos diversos atores para essa discussão, entendendo que a escola é o lugar que precisa ser feita a discussão, mas que ela precisa receber contribuições de todos os atores que fazem educação no Estado do Maranhão. Então, deixo aqui o meu abraço, querendo ter a certeza aqui de que vocês se esforçarão no sentido de produzir a melhor contribuição do Estado para que a gente tenha o melhor documento possível nesse período de discussão pública. Então, um bom trabalho para vocês. Estamos aí esperando um grande esforço de mobilização no Estado do Maranhão.